40 metros quadrados na periferia Não é novela das nove, nem somos um casal global Mas a gente é felicidade do início ao final Não é novela das nove, nem somos um casal global Mas a gente é felicidade do início ao final Dá nada não, o sofá desbotado, o fogão E o colchão bem fininho de espuma A gente se arruma, dá nada não O sofá é jogado no chão E o colchão bem fininho de espuma A gente se arruma, dá nada não E pra cantar comigo, meus irmãos da banda Pancaneiro Chega mais! Deixa comigo, Juninho Rocha! 40 metros quadrados na periferia pra gente morar Tudo do nosso jeitinho, com muito carinho, eu sei que vai dar Pra família crescer, agência de agência Somos a história perfeita da vida real Não é novela das nove, nem somos um casal global Mas a gente é só felicidade do início ao final Dá nada não, o sofá desbotado, o fogão E o colchão bem fininho de espuma A gente se arruma, dá nada não O sofá é jogado no chão Um colchão bem fininho de espuma Aos poucos a gente se arruma, dá nada não Valeu, meus amigos da banda Pancaneiro! Tamo junto, Juninho Rocha! É nóis! Tchau, obrigado!